Sinfonia! Eita, galera! Quem quer ganhar a geladeira hoje? Quem quer ganhar o fogão? A Morte Bela! Ora, tem também ar-condicionado, a televisão, o ventilador, tá todo mundo aqui com energia boa, positiva? Eu já tô dando um fecheio aqui, não, nem todo mundo aqui, porque eu passei a ver alguém com carinha feia ainda, namorado, e na nossa família, às vezes, pode faltar dinheiro, mas a animação não falta, eu erro! E quem tá com fome, coma! Quem tá com sede, beba! E vamos começar a assumir, galera! O primeiro prêmio vai ser uma bandeja de ovos, um salame, um charque, e quem gosta de linguiça? As primas da Corteira precisam de linguiça, vai ter que ganhar agora! Primeiro prêmio vai ser o salame, um charque, cadê que chão? Se faz aí, por favor! Quem gosta de comerça aqui no cuscuz, hein? Então, hoje vai ter arroz, salame, charque e calabresa na sua mesa! Vamos à primeira pedra! Roda aí, Amanda! Esse é o momento! Vamos acertar esse jogo! Eu esqueci! Vamos acertar! Ó! Quem tiver jogando duas cartelas, não vale! Criança, não é pra tá rumbindo aqui não! Ela tá brincando nos parques! Então, dizer assim... O pessoal é do meu filho, não tem essa! Uma cartela por pessoa! O pessoal vai dançar nas veias, com essa vez, tá todo mundo com uma cartela! Se tiver com duas, não pode! Ele vai retirar da brincadeira, fechou? Agora não é cartela cheia! É horizontal ou vertical! Tá? Uma cartela por pessoa! E vamos crescer! Que é você! Você é a representante principal! É a minha cartela feia! Em nome de Jesus! O Miguel! O Miguel é da cartela! O Miguel é o irmãozinho da minha avó! Meu pai! Meu pai! Ele é da filha do Miguel! Anto! Eleve! Jair! O Galo! Jair! Esse é! Cadê a família do Miguel, hein? Ei! A família é tudo junto aqui, ó! Deus te abençoe! Eu falo pra Deus assim, ó! Que bênção boa! É bênção e é compartilhada! Não é verdade? Então, querendo conhecer o mundo já mais o meu quintal! Quanto mais Jair Gabi soava, é o que só a minha família ganhou! Gente, a minha sogra chegou! Só que ela tá puta que diz que é só a minha família que vai ganhar! Ó! A senhora vai ganhar hoje, tá? Vai ganhar hoje, tá? Vai simbora! Na cartela! Você disse que é possível pra nós aqui gravar de noite! Tá com muita coisa, Maria, meu pai! Tá com muita coisa, Maria, meu pai! Tá com muita coisa! Tá com muita coisa! Tá com muita coisa! Tá com muita coisa! Eu dei mil reais pra gravar! Ela pegou mil reais pra caixar na praia! O que é que é meu pai é maior praia? Tá com muita coisa! Tá com muita coisa! Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego! Eu pego, eu pego, eu pego. Calada! Não perca... Eu pego! O que foi que houve? 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 O 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 que houve? eu sabia que a minha prima Thaís ia vir alguma coisa e da outra vez ela ganhou um fogão, não foi Thaís? E essa é a minha vez! Ela se partalha aqui, pela voz de Deus! Ela levou uma vaia que passou batido, vamos saber se ela ganhou, como foi aí tio? Thaís! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Babau quer só a crise Ele não quer televisão Não quer condicionado Não quer micro-ondas Não quer nada Ele não quer nada Não marcou uma pedra Não marcou uma pedra no bingo ele Só quer você Ele não quer Ele não quer Ele não quer Ele não quer Ele não quer